E olha, pela Copa do Brasil, ainda falando sobre isso, quem faz uma partida super importante hoje, a mais importante da história do clube é o Azuris, né? Que recebe o Bahia pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil, vai jogar lá no Estádio dos Pioneiros. Não é exagero algum dizer que o Azuris faz hoje o jogo mais importante da história do clube. 90 minutos separam o time de Pato Branco das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas para isso, precisa derrotar o Forte Bahia. No jogo de ida, a grade azul já conseguiu um grande resultado. Segurou o tricolor de aço dentro da Arena Fonte Nova com empate sem gols. Nesta terça, a segunda partida vai ser às oito e meia da noite no Estádio dos Pioneiros em Pato Branco. O Azuris disputa a Copa do Brasil pela primeira vez e conseguiu eliminar os paulistas Botafogo de Iberão Preto e Mirassol. Em caso de um novo empate, a decisão da vaga vai ser nos pênaltis, mas a meta é seguir fazendo história. E chegou o momento. Agora é fazer aquilo que a gente acredita. Demonstrar dentro de campo que nós temos condições de passar e respeitar o adversário, o tamanho do adversário. Mas saber das nossas condições e saber como a gente pode vencer isso. A missão não é das mais fáceis porque o Bahia é um dos gigantes do futebol brasileiro. Está na Série B, é verdade, mas é o líder da competição com 13 pontos. E vem de uma goleada sobre outro time paranaense. Na semana passada, goleou o Londrina por 4 a 0. Já o Azuris jogou no último sábado pela Série D do Campeonato Brasileiro. E empatou em 2 a 2 com os Juventus em Santa Catarina.